Sou Vanderlei, Cozembon, vice-presidente do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal e a importância desse evento, desse seminário, o primeiro seminário de comunicar do DF é importante no sentido de a gente reunir toda essa sociedade civis, toda a sociedade, o governo e trazer para a discussão a realidade da comunicação do Distrito Federal que hoje não existe uma comunicação consolidada, principalmente na área do governo, no próprio GDF, na Câmara Legislativa são setores que há mais de 10 anos não realizam concurso público então quando muda o governo, acaba-se a comunicação e a comunicação faz parte do Estado ela tem que ter uma política, ela tem que ficar sempre montada para dar essa sustentação que é necessária a comunicação para o Estado estar dialogando com a sociedade e formando o tempo todo então hoje no governo atual a gente está tendo essa oportunidade, é um momento bom de debate eu acredito que vai ser bastante produtivo aqui vamos fazer as reivindicações, as nossas pautas, a questão da TV, da Câmara Legislativa como bem disse, o concurso do GDF vamos discutir TV digital, o marco regulatório, a comunicação como um todo então eu acho muito importante isso e eu tenho certeza que tem bons profissionais o pessoal da área está mobilizado, envolvido, o governo federal também está representando aqui e eu acho que isso é importante, eu acho que é um começo, está ouvindo o conselho de comunicação é uma pauta de reivindicação que já vem ao longo do tempo e acredito que é o momento, é a pauta